Quem desenvolveu o capim-elefante BRS Capiaçu? Seja bem-vindo a aula número 4 do nosso curso sobre capim-elefante Capiaçu. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, já curta o vídeo e compartilhe essa aula com no mínimo 10 pessoas. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional e só quem ganha é você. Quem desenvolveu o capim-elefante BRS Capiaçu foi a Embrapa, Embrapa Gado de Leite. A Cultivar BRS Capiaçu foi obtida pelo Programa de Melhoramento do Capim-Elefante, conduzido pela Embrapa Gado de Leite. A Embrapa Gado de Leite fica lá em Coronel Pacheco, em Juiz de Fora, tem a sede que fica em Juiz de Fora, mas tem um campo experimental lá em Coronel Pacheco, em Minas Gerais, ali no sul de Minas Gerais. Conheço a Embrapa Gado de Leite e é uma estação experimental muito importante. A Cultivar BRS Capiaçu foi desenvolvida por esse Programa de Melhoramento Genético do Capim-Elefante. Qual a principal vantagem do Capim-Elefante BRS Capiaçu? Falta produção de massa. Então, o que significa Capiaçu? Significa, em Tupi-Gorani, Capim Grande. É uma Cultivar que pode ultrapassar 5 metros de altura. Então, Capim-Elefante BRS Capiaçu é para produção de massa, para produção de matéria verde. É uma Cultivar que foi desenvolvida para formar capineira, não é para pastejo direto. É para formar capineira, para produzir 300 toneladas de matéria verde por hectare. Quais são as características desse Capim-Elefante BRS Capiaçu? Esse Capim-Elefante vai apresentar uma alta resistência ao tombamento. Ou seja, ela não vai tombar depois que ela estiver alta. Facilidade para a colheita mecânica. Isso facilita muito a mecanização. É uma Cultivar que facilita a colheita mecânica. Hoje, quando você trabalha no confinamento, ou você trabalha numa criação de gado de leite confinado, estabulado, você tem que usar máquinas. Não tem como você cortar manual mais. Então, com essa resistência a esse tombamento, ela facilita essa colheita mecânica. Isso é uma coisa fundamental para quem trabalha com mais animais. Se o cara tem um confinamento, vai ter que usar mecanização. Vai ter que ser colheita mecânica. Se o cara trabalha com gado de leite, uma maior quantidade de animais estabulados, vai ter que trabalhar com mecanização. Tem a ausência de pelos e as toceiras são eretas e densas. Isso que facilita na colheita mecânica. Então, o Capim Elefante BRS Capiaçu foi desenvolvido para lembrar para gado de leite, com a finalidade de ser um alimento volumoso para suplementar os animais, principalmente na época seca do ano. Chegamos ao final de mais uma aula. São aulas pequenas desse nosso curso sobre Capim Elefante BRS Capiaçu. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se gostou da aula, curte, compartilhe com 10 pessoas. Espero ter sido útil. No decorrer das nossas aulas, irei falar tudo sobre Capim Elefante BRS Capiaçu, desde o plantio até a silagem, até o fornecimento no coxo. Um abraço, até a próxima aula. Que Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família e seus negócios.